Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, queremos convidar você a realizar conosco ao final de mais este dia A nossa oração de gratidão, a nossa oração que nos faz olhar para o Pai, olhar para o nosso dia Olhar para tudo aquilo que nós recebemos e agradecê-lo Então nós convidamos você a iniciar conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este dia, pela dádiva de ter vivido mais este dia de vida Pela graça que o Senhor nos deu, Senhor, obrigada Viver este dia já foi uma graça, Senhor, obrigada Queremos te agradecer por todas as situações, por todas as pessoas, por tudo aquilo que tivemos, Senhor Pelos dons que nós temos de falar, de ouvir, de tocar, de sentir Obrigada, Deus, pelo dom de poder contemplar a Tua obra, a natureza Pela graça que recebemos do Senhor ter suprido as nossas necessidades, Senhor Até as materiais, Senhor, obrigada Obrigada Agradecemos até as situações difíceis, Senhor Aquelas mais difíceis do nosso dia Porque nós sabemos que em tudo o Senhor cuidou Em tudo o Senhor estava junto Até na prova, Senhor Até na tribulação, até na aflição O Senhor esteve conosco nesse dia Obrigada, Senhor Nosso coração é só gratidão a Ti, Senhor Mas também queremos pedir perdão Pedir que o Senhor derrame a Sua misericórdia sobre cada um de nós Por todas as coisas que nós fizemos Que Te ofenderam Que Te entristeceram, Senhor Por tudo aquilo que nós praticamos contra o nosso irmão Senhor Deus, nos perdoa Por todo sentimento, palavra Por tudo aquilo que nós ouvimos, pensamos, sentimos Em relação ao outro Quando o Senhor nos manda amar uns aos outros Amar o próximo mais que nós mesmos E nós não conseguimos, Senhor Nos perdoa Derrama sobre nós a Tua graça Derrama sobre nós a Tua misericórdia Nós queremos parecer contigo, Senhor Queremos que o nosso jeito de ser O nosso jeito de rezar De pensar Mas principalmente de amar Seja como o Teu Que nós sejamos Tua imagem e semelhança Que nós sejamos Muito parecidos contigo, Senhor Cada dia mais Muda o nosso coração Nosso coração tão endurecido Tão fechado Tão mal Muitas vezes Dá pra nós um coração novo Um coração mais generoso Um coração mais bondoso Um coração que sabe perdoar Um coração que sabe perceber outras necessidades do outro, Senhor Derrama sobre nós a Tua misericórdia Que nós sejamos novos Novos filhos, Senhor Pedimos também a Tua graça pra esta noite Pra todos aqueles que Necessitam Muito de Tua presença Aqueles que estão doentes Acamados Que estão com doenças graves Aqueles que estão desempregados Com problemas No matrimônio Aqueles que querem desistir Aqueles que estão entristecidos Desanimados Descansados Abandonados Olha pra cada um deles, Senhor Nesta noite Pra cada uma dessas pessoas Olha pros nossos amigos Pros nossos familiares Olha pra cada um deles, Senhor Cuida de cada um deles E que nesta noite A Tua Mãe, Maria Santíssima Que a nossa Mãe também Esteja caminhando conosco Aqui na nossa casa Que nós estejamos rodeados Dos anjos, Senhor Jesus E da Tua bênção Que seja uma noite Tranquila de sono Amém Pai nosso Que estás no céu santificado Seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqui E nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que tenhamos todos Uma santa e abençoada noite Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Amém